É só o Dumbo. Eu sei quem ele é. Peguei ele emprestado com o Disney. Ele e metade do elenco de fantasia. Mas o melhor é que... eles trabalham por amendoins. Mas eu não trabalho por amendoins. Cadê os outros 50? Vamos dizer que os outros 50 são um incentivo para terminar. Esses desenhos vão te deixar doidinho. Você lembra daquela garota que deixei dormir no estúdio? Descobriram o surdo. Ah, é? É, eu fui suspenso três dias. Tchau, brincadeira. É isso aí. Oh, me desculpe. Tchau, tchau. Tchau.